Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E pessoal, hoje iremos para o Parque SeaWorld. Quem tá ansioso? E vamos filmar tudo pra vocês. Na verdade, já tá começando a tarde, a gente vai passar a tarde lá, porque amanhã a gente teve que resolver umas coisas. Aproveitamos pra descansar um pouco, né pessoal? É isso aí, porque a gente vai passar o dia lá, então tem que tá bem descansado pra aproveitar tudo, né? É, lá fecha 8 da noite. A gente pretende ficar até 8 da noite. Vamos ver se a gente vai conseguir. Será que a gente vai conseguir? Eu acho que vamos. Então, continuem aí ligados nesse vlog. Deixa o like, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, ok? Então, bora lá. E aí, Novote, tu acha que tu vai ter coragem de ir pra essas montanhas russas? Eu vou tentar. Eu vou ficar na fila. Agora, na hora lá, eu não sei se eu vou até o final, não. Tia Graça, você vai ter coragem? Tia Graça, não tem coragem não, galera. Até eu tô com um pouco de medo dessa montanha russa, mas eu vou ver. Se eu tiver coragem na hora, eu vou. Se não, também não vou não. Então, bora lá que o Novote tá de motorista de novo. E é pertinho, acho que é menos de 2km estamos lá. É 1km de distância. É, 1km e pouquinho, né? É. Chegamos! Foi tão rápido, galera, que agora a gente vai ter que estacionar e já vamos. Ali, ó, tem que seguir adiante e vamos lá. Tentei atrás daquele ali, Novote. Ah, é melhor. Tem que pagar estacionamento naquele guichê ali e depois... Cadê as montanhas russas? Dá pra ver daqui? Não tô vendo nada. Vi uma ali, galera. Vi um looping ali. Tem uma nova que lançou há pouco tempo. Não tem nem um mês, né, Novote? É, eu tô ansioso pra ir nessa. É tudo gelado lá. Como é o nome dela? É Ice Breaker. Ice Breaker. Vamos achar pra vocês, pessoal. Ó, dali dá pra ver todas as montanhas russas daqui. Nossa. Tem uma... Aquela ali vermelha nova, eu acho. Eu não sei. Mas eu não tô vendo ninguém descendo. Vamos ver onde é que a gente vai estacionar. Segue em frente, Novote. Estacionamos tão longe que a gente vai estar vindo aqui andando até lá. Quantos minutos, Novote? Não pode ir lá? Nove minutos. Tinha uma placa dizendo, né? Nove minutos de caminhada, mas, ó, quando a gente caminha tem essa paisagem bonita, Tia Graça, que ama flores, hein, Tia Graça? E ferrosa. E ferrosa. Olha. E ali, ó, já dá pra ver aquela montanha russa, que é a Marco, que é a montanha russa gravidade zero, né, Novote? Que é como você tem a sensação de voar? É, gravidade... É, de voar, né? Sai, como se tiver saindo do... Sai do banco, mas tá preso lá, né? Mas tá preso, isso. É só mesmo uma sensação de voar, né? E uma curiosidade, as montanhas russas têm nome de animais aquáticos, né? Pré-históricos, parece, né? Porque tem Kraken, que é o que é gigante. Ah, Kraken, verdade. E Marco é o quê? É um tubarão, né? É um tubarão. E tem a manta, que é uma raia, né? É. Ah, entendi. Olha, galera. Ali tem o carro do xerife. Parece carro de filme, né, galera? Porque a gente já tá acostumado a assistir filme com xerife. Olha lá. E lá atrás é a Kraken. Ou não, quer dizer, a Marco. Aí depois que tem a Kraken de ator, não sei mais de nada. Então, vamos lá. Agora eu vou atravessar a rua. É só um legal aqui. que, tipo, se a gente jogar basquete e acertar alguma bola, a gente ganha um prêmio. Aqui, ó. Não. Uma bola, três dólares. Quatro bolas, dez dólares. Se a gente acertar uma, a gente ganha um brinde pequeno. Se acertar duas, ganha um brinde grande. Eita. Eu não sou bom de basquete. Você é bom de basquete, Vot? Eu acho que sim, velho. Você conseguiria acertar um? Não sei. Aqui é o aquário das arraias. Tá vindo uma ali. Olha lá. Dá pra encostar nela. Tá vindo uma aqui. Tá vindo uma ali, ó. Olha aí, galera. Olha a raia aqui. Olha aí, tá aqui. Olha o tamanho. Olha aqui. Eita. São gigantes. Dá pra encostar. Tem coragem e a graça. Olha aí, olha lá. Eita, passou. Engraçado. Quando ela coloca, parece uma barbata de tubarão. Olha ali. De novo. Olha ali, tem limpo de canela. Parece uma gelatina. Parece uma gelatina. Vai, tia graça. Agora é tua vez. Tem coragem? Lave, leve de novo. Olha lá. Agora, pessoal, nós iremos na nossa primeira atração, que é a Infinity Falls, né? É. É a Cachoeira Infinita, sei lá. Isso. E 10 minutos de espera até que tá rápido. Bora lá? Bora. Tia Graça, só te digo uma coisa. Vai molhar um pouquinho, tá? Mas nesse calor... Calor vai ter tempo. Calor tá bom demais, né? Pode ir? Vamos. Vamos. Aqui também tem o Mercado Brasileiro, no meio do parque, ó. Pum de queijo, tem essa aqui de picanha, doce de maracujá. Legal. E fica bem ali, ó. Aqui no Rote, tu vai querer? Não. A gente já come todo dia pra gente... Quando a gente voltar, o que mais vai ter é isso, mano. É isso, então, ó. Primeira atração é essa daqui. E olha o tempo, galera. 60 minutos pra ir. Vai demorar, hein? Demora bastante. Olha ali, pessoal. Vai descer naquela super ladeira aquática. Aí é nessa hora que molha todo mundo, ó. Pois é. Está aí todo mundo encharcado. Ali, ó. Depois de muito tempo, pessoal, chegamos. Tá na hora de ir. E tá ansiosa, Tia Graça? Ansiosa, porque olha que a gente esperou. Demorou demais. E tu, Novot? Muito. É nossa hora, hein? Será que vai te molhar muito, Novot? Acho que vai. Você pensa, Tia Graça? Tá com medo? Vamos lá, galera. Eu vou filmar aqui pra vocês toda essa aventura desse Infinity Falls. E aí? E aí? Vá, 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 vá. A nossa parte não molhou muito, pessoal. Tem que ter uma pessoa que se molha menos. É verdade. Mas agora é que vai começar. Tem um elevador. Ele vai subir, descer 20. Vai molhar, Chegarça. Chegarça e me alçou. Eita. Eita, que são todas molhadas, pessoal. Eita. Eita. Não vai. Agora. Não vai. É como um churro. Oh, eu acabei de ver. Oh, eu acabei de ver. Oh, eles vão ter que ir, eles vão ter que ir. Real. Oh, não. Eita. 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 Oh, eu oaf. imagining, wink�al. Eita. Agora foi gostando, gente. Por favor. Mas as pessoas também estão todas molhadas, pessoal. E aí, Chegarça. Como é que está? Jovem, começou. um calor agora tá tranquilamente tranquilo. Vixe, agora pessoal, agora na barro pra descer uma roupa. Vamos lá, eita! Eu não sei o que vai ficar, vai ficar aqui. Vai ficar você. Porque eles te tornam. Oh, desculpas! Vocês vão conseguir! Vocês vão conseguir o pior! Eles te tornam mais a última vez. Tem que ser um computador aqui. Pessoal, é a primeira vez que a gente vem aqui. Não é previsível, eu amo isso. É. Vai! 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 Muito bom! Pessoal, agora iremos lá nessa nova montanha-russa chamada Icebreaker. Só que lá a gente não pode filmar dentro. Então, a gente vai ter que deixar a câmera tudo aqui com a Tia Graça. Porque ela não vai, né Tia Graça? Tia Graça não gosta de montanha-russa, mas ó. Ela vai e volta. Eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. Olha ali ó. Tá vendo? Ela foi, aí voltou, aí vai até ali. Vou mostrar mais pertinho. Tia Graça. 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 Agora, pausa para o almoço, galera, estamos comendo aqui um hambúrguer, enquanto a gente olha aqui, não tem a bolsa que a gente acabou de andar, ó, e compramos também esse copo da Icebreaker, é bonito, hein, aqui a gente pode tomar água, qualquer líquido, várias vezes, né, Nubot? Nubot tava com fome depois de quase perder os óculos. Eita, hambúrguer. Olha, galera, a gente tava olhando aqui esse pássaro, que diferente, ele parece um flamingo misturado com pelicano, olha isso, ele é rosa, mas não é um flamingo, a gente não sabe que pássaro é esse. É, ele tem um bico assim, diferente, nunca vimos esse pássaro antes, opa, tá focando no negócio, volta aqui, pássaro, tá ali, é, o melhor pra olhar é esse aqui, galera, mas que legal, tem a cor bem bonita. Chegou aqui num lugar muito gelado, numa caverna de gelo e tá cheio de brindos aqui, isso. Parece que a gente tá dentro de uma geladeira, né? Esse daqui é gigante, galera. Nossa, é verdade, é gigante pra mim, até a mança da avenida, como alpinista, sei lá, olha, aqui dá pra olhar melhor, olha isso. Tá muito frio, mas eu acho que a temperatura é da geladeira. Muito frio. Nadando aí, ó, olha como é que o Pimimim nada, que engraçado, olha, tem muita barca, olha, tem muitos pinguins aqui. Aqui embaixo dá pra ver a profundidade do lago, olha eles nadando, que engraçado, eles nadam muito rápido, parece um torpedo, que legal, muito interessante, hein? É, tão se mostrando aqui, tinha engraçado, olha ele, olha isso, olha isso, parece de mentira. Muito legal. Chegamos mais perto aqui dos pinguins, ó galera, ó, foi. São muito engraçados, ó, olha esse aqui. Eita, olha lá. Parece um submarino. Aqui, galera, é um submarino. É um pinguim submarino, olha isso. Esse aqui é um burrado, ó, não dá nem pra apanhar ele, ó. Tá, né? Depois de congelarmos lá nos pinguins, galera, agora vamos na montanha-russa chamada Kraken, que é um polvo gigante. E o legal é que o tempo de espera tá cinco minutos apenas. Eba! Dá pra ver ali? Cinco minutos apenas e vambora. Criar coragem pra passar por esse looping aqui. E é nóis. O negócio é que lá não pode filmar, né? Eu queria muito levar minha câmera, só que não pode. Porque fala, ó, tem que colocar os... Colocar todos os pertences no armário, então não vai. E aí... É isso aí. Agora, pessoal, eu vou pegar aqui uma lembrança do parque, que é o quê? Uma medalhinha. Eu vou colocar um dólar aqui e vou girar até, sei lá, até aparecer qual que vem. Pode vir o Kraken, pode vir essa água viva, pode vir isso aqui. Eu não sei, eu quero a... O Kraken, será que eu vou ter sorte? Lá vai. Bora ver o que vem. É o do Kraken. É o do Kraken. Não é o Kraken, agora que eu descobri que é um cavalo marinho, mas eu acho que é esse que vai vir. Eita, tá difícil. Bora. Aqui tá... Aqui não é mais. Tá fazendo. Caiu. Caiu. Qual foi? Uma água viva. Dá pra ver aí? Dá. É uma água viva aqui. Nossa, tá quente. É água viva. Acabou de ser feita, então temos uma medalha da água viva. Aí. Agora eu tô aqui numa pescaria gigante e eu tenho que somar pontos pra conseguir pegar o peixe. Se eu conseguir três pontos, eu pego o pequeno. Quatro a sete médio. Oito a que fiz de grande. Dezesseis a trinta e um gigante. Trinta e dois do gancho. Eu acho que eu vou conseguir o pequeno. Bora ver. Tá baixo. Olha aí. Esse aqui. Primeiro. Primeiro. Agora o segundo. Tá. Vem. Vem. Ah, não. Vem, que é a sua preferida, galera. Aqui. Vem, vem. Ah, não. Esse aqui, ó. Pega o azul. Tá. Azul aqui, ó. Um azul. Esse azul não te abri a boca. Ele tá muito raro, eu acho. Cadê? Quero ele. Aqui. Eu tô ruim. Ah, não. Tá amarelo. Vou pegar a verde agora. É um sapo. Cadê? Abra a boca, eu tô aqui. Aí. Não é fácil, não, hein? Peguei. Nice. Aê. Ok, bom. Agora o último. O azul, né, vovó? É. Isso aí foi. Tá certo? Foi. Foi. Aê. Vamos ver agora a pontuação. Quanto que foi? Ok, ready? Vem cá, mostra aqui a pontuação. Ok. Bora ver. Dois. Três. Quatro. Vamos ver agora a pontuação aqui. Vai galera, ganhei uma foca, uma baleia, sei lá o que é isso. Estamos indo embora, galera, depois de um dia no parque. O parque fecha, oito horas da noite, são exatamente oito e uma da noite. Aproveitamos bastante e amanhã tem mais parque. Vamos gravar pra vocês também. Agora temos que procurar o carro que é pra cá. Novote estacionou tão longe que eu nem lembro, hein, Novote? Eu acho que é ali onde tá piscando aquelas luzes, lembra que tinha? Ah, é verdade. Então é pra ali. Então pessoal, esse foi o nosso dia aqui no Parque SeaWorld. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!